Para encerrar a turnê nos Estados Unidos, o gigante foi a cidade de New World para seu terceiro e último show. Ofira agora os melhores momentos. Se você tá comigo, eu quero, 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 eu quero Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Eu quero de vocês, Carnaval e se me diz, Carnaval e a dor Quero ver, a Alfavera é comigo? Carnaval é comigo? Se você está comigo? Se você está comigo? Quero ver, quero ver, quero ver Minas Gerais é comigo? A Alfavera é comigo? A Bahia é comigo? Se você está comigo? Se você está comigo? Quem tem orgulho de ser brasileiro e deputado em qualquer situação, bota a mão para cima Literalmente, agora vamos fazer de conta que estamos no Carnaval de Salvador, Bahia Música 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 Legenda Adriana Zanotto